E o americano Anthony Smith desafiou o Alex Potam mais uma vez, é mais um ataque aí, eu vou te mostrar aqui o vídeo dublado do que foi que ele disse, antes eu quero dar os créditos ao canal MMA Hoje por estar cedendo aí o vídeo com a dublagem tudo bonitinho aqui pra gente, olha, o Anthony Smith que estava em péssima fase, indo já pra aposentadoria de uma carreira bem mediana, ele pode simplesmente sair disso do nada pra uma disputa de cinturão e por méritos dele de nos bastidores criar uma rivalidade com o Alex Pereira do nada, do mais absoluto nada, o Alex Pereira se vence o Iri Prorrasca e o Anthony Smith vence o Carlos Hilberg, com certeza a próxima luta do brasileiro defendendo seu cinturão vai ser contra o Smith, Se os dois perderem, ou até mesmo se o Potam perder e não pegar a revanche imediata e o Anthony Smith ganhar, acho que eles podem fazer aí essa luta também, de alguma maneira eu acho que esses dois vão acabar se encontrando, e aí, você acha que o Anthony Smith tem alguma chance contra o Alex Pereira? Fica com o vídeo aí! Como se ele provavelmente não tivesse aceitado essa luta com o Magomed, ou, e não tô tentando me empolgar, mas provavelmente não comigo, só porque é um conjunto de habilidades diferente, ele já treinou pro Iri uma vez antes, então ele está familiarizado com ele, ele esteve lá com ele, então, de novo, ele conhece ele melhor, não tem o estresse, o choque e o espanto do desconhecido, e aí você fala, ei Pereira, boa sorte na sua luta, você faz o serviço, tô aqui, sou o próximo, olha essa porcaria, é isso que vou fazer com você, você ainda não lutou contra um wrestler, eu não sou um, sei lá, termina a frase pra mim, Anthony, é sua primeira luta, não sou idiota e não vou ficar na sua frente, entrar nesse jogo, isso é MMA e vamos ter uma luta completa, então você sabe, meio que traça tudo certinho, sim, quero dizer, se eu falar do Alex Pereira logo depois, quer dizer, olha isso, você...